Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, também na capa do vídeo Hoje eu vim trazer pra vocês um dia produtivo comigo, na minha casa nova Acho que vai ser assim o título, eu não sei como vai ser o título Mas enfim, eu espero muito que vocês gostem Aqui nesse início do vídeo, rápido, só pra dizer pra vocês Que esse vídeo aqui tem sido um collab com os canais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês E os links na descrição, o link E o link do canal delas estão aqui na descrição do vídeo Então vamos lá, Shipper, que cada um tá postando um dia, um na segunda, um na terça, enfim Então é isso, com o vídeo e um vídeo Bom dia, pessoal Mas você acordar com essa vista Cara, não tem coisa melhor Mas é isso, vou continuar aqui minha rotina Meu irmão falou assim, ah, vamos dormir aqui na sala, porque a gente não tava no nosso doido E eu falei, tá bom, e a gente acabou dormindo, e é isso Fim da história, gente Mas tudo bem Eu amo ver esse potinho Uns detalhes, viu, assim, ó É muito bom, gente É muito bom, gente É muito bom, gente É muito bom, gente Vou beijar meu cabelo ainda, tá, gente? Olha meu look de bike Sim, eu vou gravar pra vocês Ó, bívio They call me Mr. Tips Sobriz Excuse me My name is Yannick Don't need to panic I'm black I'm built for action I've seen you laugh and your smile is really blind And I hope that you can tone it down, so But now that I got close I really don't even mind it Predictable Of course I come up to you Just because you're so beautiful Talk about it A gente já andou o meu bairro todinho Porque a primeira gente teve que encher o pneu do meu irmão A gente foi entrar no supermercado Pra poder encher, né? Aí a gente encheu Aí depois, meu banco da bicicleta Todo na minha mãe, ó O meu banco da bicicleta Ele tá inclinando Ele não tá ficando na posição Aí, a minha mãe Me fez judiar o bairro inteiro Até procurar um borracheiro Aí a gente achou E parece que tá fechado Gente, sério Eu tô passando mal Porque assim, eu tenho problema na respiração, né? Aí Com a máscara preta, no sol Cara, eu quase morri do... Aí minha mãe tá vendo se tem alguém aí Porque ele tava aberto Mas parece que não tem ninguém Eu não tô gravando muito, gente Porque a gente tá passando pela rua E aí eu tenho medo De tipo assim, sei lá, gente Eu morro de medo Morta Mas tudo bem A gente parou Enfim, gente Eu tô passando mal É isso, gente Vamos continuar pedalando Tá lá, tá ligado? Meus pais Meus irmãos já foram Meu mãe, meu pai, meu irmão Eita, tudo Tudo certo Pera aí, gente Vou ali Pronto a minha mãe Ai, ai Para, eu tenho medo de galinha Ai, meu Deus E aí, Du? Cadê a Nicole? Gente, eu tô acabada Isso aqui eu tô fazendo mal? A gente foi Era tipo nove horas Eu acho A gente saiu daqui nove e pouco Agora são onze e quarenta Olha isso aqui Olha isso aqui Mas aí, gente Agora eu vou tomar um banho Porque eu necessito Olha meu estado E, gente Olha isso aqui Porque teve uma boa parte Que eu fiquei sem andar Eu fiquei só levando a bicicleta Ela foi batendo na minha perna Olha isso Não, isso aqui não é não Mas isso aqui é tipo Meu Deus, gente Ela tá quebradinha assim No pedal, sabe? E ela tá quebrada E aí ela foi batendo na minha perna Foi fazendo isso Eu só tava sentindo tipo Abancada Mas não sabia que tava fazendo alguma coisa Aí fez isso na minha perna Nossa, como eu sou Lesada Fiquei com a minha garrafinha Esperando meu pai chegar com o almoço Porque eu tô com fome Que frio, hein? Nossa, mãe Que dá um rio de xixi Eu tô vermelha, tá vendo? Porque aqui eu só não passei Pra tutora no rosto Não, eu passei pra tutora Então tem um Porque eu sou meio lesada Esqueci pra tutora, então eu tô toda queimada Mas Aqui também Mas enfim Eu acho que são duas e pouca da tarde Os cachorros, sim, espera aí Olha, a gente tem a nossa cachorrinha Não, ela quer a comida Olha que lindo Essa é minha princesa Né, princesa? Dá oi pro vídeo, princesa Aquele ali é floquinho Esse é um menino Tem um tesouro Muito Calma muito, ó Parece uma blusa Não é? Aquele ali é o cachorro que a gente tá cuidando E aquela ali é o nosso cachorro Ela acabou de comprar um rosto pra mim Legal Porque também ainda não chegou, né? Vai chegar dia 4, 19 de julho Eu espero que chegue antes Porque senão eu não vou conseguir gravar o vídeo Agora eu vou fazer a minha menina Aí eu vou passar Eu tô no meu celular Mãe, é pra ver? Ah, cheia, calma Se não seja taxada Por quê? Mas se não taxar, você pode cancelar também, tá? Porque eu recebo duas de volta Aham, claro Então ela tá Ou não Não tô aparecendo Nossa, o meu ele ficou bem mais claro Quando eu fui com ele Que era o que eu faço pra ganhar seu coração Me diz o que eu não faço Vou dar o meu sabor Que era o que eu não faço É pra você mudar minha cabeça Ah, vai ter que regolar, regolar, regolar Segura Pois é, pois Eu queria fazer contigo, conto, sigo Quantos sigos tu quiser Caramba, nós estamos aqui Me dá Fui eu não Não fui eu Nossa, o meu ele tá na perna Não fui eu Mãe, não fui eu Não, Beto Ai, que susto, cachorro Eu não Vai papai, vai papai Vai Vai, dá beijinho Mamãe, dá beijinho Gente, eu tô muito lindo vermelho Cara, é ruim, é? Ai, vai ter que regolar, regolar Não gostou da minha cantoria Não gostou da minha cantoria Vem, 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 vem comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Brilhoso Tem um espelho aqui Por quê? Porque eu tô de blusa arrumadinha Mas eu tô de short de pijama E depois eu mostro pra vocês Já são três e quinze Eu postei um vídeo novo Respondi os comentários das pessoas Vou fazer isso agora Vou fazer pelo computador Porque sim É isso, gente Agora eu vou responder Esse povo maravilhoso Gente, como é que nós acertem isso Que nós acertamos Gente, vou falar uma coisa pra vocês Mas o nascer do sol não é tão bonito Porque é cheio de prédio Mas o pôr do sol é muito bonito Eu dormi, gente Porque eu acordei muito cedo Eu dormi muito tarde ontem Eu acordei muito cedo hoje Depois, agora eu vou abrir Eu vou colocar vocês ali em cima Porque toda vez que eu coloco vocês ali em cima Vocês caem Mas e agora? E eu vou mostrar pra vocês É só do almoço Então não soube pro jantar Mas é isso que eu vou comer Minha mãe Meu pai Tenta esse vídeo aqui Que eu tô gravando pra vocês Não sabe o que eu vou ter Não vou gostar muito Mas aqui eu tô organizando Aqui ele é de junho Então, assim Não saiu nenhum ainda Esse vídeo aqui Ele vai sair Vai sair dia 6 Tem bastante coisa aqui, ó Que ainda não saiu Aqui essas coisas Que eu ainda não Ainda não Pra vocês Porque ainda não postei Mas é isso Oi, gente Resolvi fazer aquele café Sabe aquele café gelado da Gringa? Um beijo gelado da Gringa Meu quarto virou depósito 18 de julho Então eu queria pra você Não perder nenhum vídeo E também não esquece Me seguir lá Nas minhas redes sociais Também Porque é muito importante Beleza Beijo Um beijo gelado da Gringa